Eu só preciso de um tempo. Salvar a terra foi bem divertido. Eu fiquei muito feliz, mas eu precisava de um tempo só pra mim, então eu vim pra Austrália. E foi aqui que eu conheci o Terry. Oi. E aqui estou eu. É um bom apartamento. E a gente se dá bem. Eu queria morar um pouco com... Gente comum. E o Terry, ele é um cara comum. Então funciona. Eu quero me envolver um pouco com o pessoal daqui. E quem é esse roxinho? Olha, alguém sabe, que impressionante. Quero retribuir à comunidade. O Terry está me ajudando a mandar um e-mail. Vou escrever para o Capitão América e o Homem de Ferro. Parece que está rolando algo muito sério entre eles. E eu quero oferecer a minha ajuda. Caro Tony Stark, como vai? Fiquei sabendo que você e o Capitão América andam se desentendendo. Caro Steve Rogers, lembra quando eu... Incentivei você a matar aqueles prisioneiros e você pediu pra eu nunca contar para os Vingadores? Se quiser, você pode confiar mais segredos em mim. E só pra avisar, eu ando bem à toa no momento. O que você vai fazer mais tarde? Vou trabalhar. E você? Ele também. Não entre. Quarto do Terry. Ali está meu traje de batalha. O milhoneiro aqui. Que gracinha, está dormindo. Aqui tem uma coisa que eu ando torrando no sol há algumas semanas. Está quase pronto. Delicioso. Pergunta, o que são as joias do infinito? Muitas informações e ideias. E o que eu gosto de chamar de pistas espalhadas. E quem é o cara na cadeira roxa? Ele é roxo? Tem uma luva mágica e não gosta de se levantar. Fury? O que ele sabe? O nome dele é Fury mesmo ou se pronuncia Furry? O milhoneiro aqui. Ele está de óculos escuros, caso a ponte de arco-íris fique muito clara. E se você levantar isso aqui, na mão dele vai ter... Eu. Sabe, eu não entendo, porque eu nunca uso short. Eu sempre acordo de short. Você dorme de calça e acorda de short. Isso. Você teve alguma notícia do... Capitão América ou do Homem de Ferro? Ah, eles não te contataram? Não, eu não recebi nenhuma ligação. Perdão, só um segundo. Ah. Alô, Tony. Quantas vezes eu preciso dizer... Eu não quero participar dessa... Sobriquinha idiota. Por que você não fala com o Thor? Ele queria saber se você estava bem. Ele está bem... Não pode falar? Se eu estou chateado por eles não terem me chamado para lutar? Claro que não. Ele não sabe como te contatar. Eu não tenho telefone. Ele não tem telefone. Fala para ele mandar um curvo. Eu vou fazer minha própria equipe. Vai ser a equipe Thor, claro. Vai ser eu... E é claro, o Derry. Não é mesmo, Derry? Isso. Não é mesmo, Derry? 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 Tchau, tchau.